Música Graças a Deus mais um dia para compartilhar com você uma palavra de Deus e dizer que o Senhor tem o melhor para nós nesse dia. É bom demais estar com o Senhor, eu estou grato a Deus por esse dia, eu quero que essa gratidão enche o seu coração hoje e te tome você com uma força extraordinária para que você possa vencer qualquer dificuldade em nome de Jesus. Eu quero partilhar com você o que o profeta Jeremias escreve no capítulo 17, verso 7 e 8, ele diz o seguinte, O profeta está comparando o homem que confia no Senhor a uma árvore que está plantada, perto ou junto ao ribeiro, essa árvore vai buscando espaço, ela vai buscando, ela vai crescendo, de repente ela toca naquele ribeiro e aquele ribeiro de água alimenta a raiz daquela árvore, que aquela árvore fica forte e mesmo dia de sequidão, mesmo dia de estio, mesmo dia de guerra, de calor, aquela árvore continua verde e ela dá fruto, porque a sua raiz está sendo irrigada, a sua raiz está sendo irrigada, aquela árvore está sendo bem conservada porque a sua raiz está junto ao ribeiro. E Jesus, através do profeta, está comparando que o homem que confia no Senhor e também que a esperança dele está no Senhor, ele é semelhante a essa árvore. Ele não vai deixar de dar fruto, a sequidão não vai pegá-lo, o dia da seca, da crise, ele vai continuar verde, vai continuar inabalável, porque ele está plantado, está sendo irrigado, está sendo fortalecido, porque as suas raízes estão dentro do ribeiro. E esse ribeiro de água tipifica o Senhor Jesus. Por isso eu declaro que nós somos semelhantes a essa árvore. Confia no Senhor e coloque a sua esperança nele, que você será semelhante a essa árvore. No meio da crise, você superará todos os obstáculos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de vitória em nome de Jesus.